A TVC, a TV mais perto de você, visita aqui o bairro de Guaratiba, município de Maricá. Nós viemos aqui na Rua 2, né, atender aí mais um chamado para registrar o abandono que está aqui esse bairro, né, como todo município. Nós chegamos aqui, encontramos essa parte aqui, isso aqui é esgoto, né, em frente à residência. E o morador daqui de Guaratiba aqui, nos solicitou. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo nessa rua aqui, meu amigo? O que está acontecendo é o seguinte, aqui veio a patrol passar a máquina aqui, que já não tem asfalto há muitos anos aqui, o bairro já é muito largado mesmo. E veio a patrol para tentar amenizar uns buracos, mas passou, em vez de amenizar, trouxe mais problemas ainda. Passou, arrancou a tampa do bueiro e aterrou o esgoto e agora a água está, como vocês estão vendo aí, uma vala negra, passando aí na rua e voltando tudo para dentro da minha casa. Você mora onde aqui? Inclusive, eu moro aqui na frente e o senhor vai entrar lá para... Vamos lá ver lá. Então, toda essa rua aqui, quando chove, você vê que a água de esgoto está aí, trazendo aí um transtorno, um prejuízo aqui dos moradores aqui de Guaratiba. Segundo os moradores, aqui, os bueiros aqui, isso nunca aconteceu, mas devido aí... A reclamação é muito grande aí para o pessoal que está manuseando as máquinas aí da Prefeitura de Maricá. Está trazendo aí transtorno aí, não estão sabendo trabalhar com a máquina para fazer a manutenção nas ruas aqui do município de Maricá. A gente registra aqui o esgoto. Agora vamos aqui na casa do amigo aqui que solicitou a TVC. Aqui no... Olha o que está acontecendo na minha casa. Isso aqui dentro da residência do quintal, né? Quer dizer que está voltando, está dando um retorno, né? Retorno, está entupido lá fora. Isso no período de dengue, tudo aqui, a casa, o cheiro dentro da minha casa, IPTU, toda a casa pago. E a gente vê isso aí, o que está acontecendo aqui dentro de Guaratiba. O esgoto retornando para a minha casa, que eu sei, ainda bem que eu estou sozinho, que dá uma descarga, volta para dentro da casa. O esgoto da casa dos vizinhos voltando dentro da minha casa por causa desse problema que nunca aconteceu e está abandonado aqui mesmo. É, você já teve na Prefeitura fazendo a sua... Tem uma denúncia no meio ambiente, ligando para lá e comparecendo lá, dizendo que o caminhão da Evacol está quebrado e que não dá uma solução para a gente. A gente tem que esperar, então, consertar para ficar nessa situação que eu estou dentro de casa. Mosquito de noite pra caramba aí, um fedor danado. É, realmente está um mau cheiro muito forte aqui. Tudo entupido. Né? Já abriu uma vala aqui para tentar tirar. Mas volta. Mas volta, é, a água está voltando. É, realmente, estou dando. Estou abandonando aí mesmo aqui do município. Essa é a nova Maricá. Né? A gente está... Saneamento básico, dizendo que, como já diziam na... Na campanha do prefeito Oaston Guacuá que ia fazer o saneamento funcional, o saneamento básico tem esse aí no bairro de Guarantia. Infelizmente, a gente está abandonado. Queria deixar até um recado pro prefeito. Acredito muito eu que ele não esteja nem sabendo do que está acontecendo aqui. Porque tem pessoas que trabalham pra ele, que infelizmente não merece estar no posto que ocupa. Porque a gente vai fazer uma denúncia. Vai dizer o que está acontecendo. E o descaso é total. Se eu não trazer a imprensa aqui pra registrar, eu não sei. A gente está asbarato, está largado. Isso é verdade. Isso aí a gente vai concluir aqui a matéria. Vamos voltar lá nos voosos de fora. Nós estamos aqui, então. A reclamação é da Avenida 2. Avenida 2, lote 15. Lote 15. Quadra G. Quadra G. Guaratiba. Guaratiba. A gente volta aqui de novo pra registrar que o problema foi feito aí por uma patrol. Entupiu aqui o bueiro. Eles ainda tem a marca aí da patrol. Eles não vieram resolver o problema. Esse tampão, eu quero dizer que eles botaram, pelo jeito eles passaram a patrol e está dentro do bueiro, está cheio de terra, né? Aterrou tudo. Aterrou tudo. Aterrou não tem saída da água. Não tem saída. A água está saindo aí, ó, tá cheio de criança aí brincando aí, tem um perigo. É. Aqui nós estamos mostrando aqui as crianças brincando aqui. E aqui ainda continua a água ainda escorrendo aí pela rua. Ali tem um colégio ali. Entendeu? Aqui na... Colégio Trenzinho. Trenzinho, né? Esperando. O mau cheiro aqui está forte mesmo, né? A gente mostra aqui. Casa de esquina. Casa de esquina aqui. Deixa eu mostrar aqui. Essa aqui já é... Qual o nome dessa rua aqui? É a Avenida 2 mesmo. Avenida 2, né? Tá aí. A Avenida 2 está toda abandonada também aqui no centro de Guaratiba. Precisa ainda também de mais uma manutenção aqui. Ele passou. Tá certo. A gente vai fazer aí o requerimento aí, fazer também, né? Um pedido aí à prefeitura que venha tomar as providências aí para ajudar aqui o povo aqui de Guaratiba, já que é uma nova maricá. É isso. TVC é a TV mais perto de você. Aqui o povo fala.